A DAD vai agir com rapidez na saúde. A meta é formar a rede hora certa em todas as subprefeituras. Consultas, exames e cirurgias com hora marcada, tudo no mesmo lugar. Vou começar ampliando as 16 amas de especialidade. Além das consultas, instalaremos equipamentos para exame de imagem e cirurgia. Juntando esses serviços, vou formar a rede hora certa. Com tudo perto, a fila vai andar mais rápido. Pense novo. Vote a DAD.